Boa noite, caros internautas. Estamos aqui transmitindo mais um programa de variedades de toda quarta-feira. Irei, então, agora repassar à discípula ADI as perguntas remanescentes do programa de sábado. Ela irá responder, instruída por Henrique Cristo. Vamos à primeira pergunta. Júlio Augustus, se Deus é amor, qual a explicação para os sacrifícios de animais citados na Bíblia como se fossem exigidos por Deus? Esses sacrifícios de animais foram estabelecidos para aquele povo naquela época, que era uma forma de eles expiarem os pecados cometidos. O Henrique Cristo sempre nos ensina que a lei divina é eterna, perfeita e eterna, e ela se adapta às circunstâncias de cada povo em cada época. Então, naquela época, aquele povo que recebeu esses mandamentos, segundo um dos quais poderia expiar pecados através dos sacrifícios, era a forma através da qual eles iriam sentir que os pecados cometidos estariam realmente sanados perante a lei, a lei de Deus. A lei estabelecida por Moisés, no caso, porque como que se fazia esse sacrifício? Eles sempre davam do melhor animal que eles tinham, rebanhos, que naquele tempo as propriedades eram em forma de rebanhos, às vezes cabeças de gado ou outros animais que eles cuidavam. Para Deus, o sacrifício é tão somente o recolhimento do espírito, daquele bichinho, vai simplesmente reintegrar-se à alma do Criador. E para a pessoa que entregou o melhor que ela tinha para o sacrifício, ela surtiu um efeito psicológico, o alívio da consciência. Então, naquele ato da entrega, da pessoa, da abnegação dela em dar o melhor que ela tinha, então ela produzia aquele efeito neuronial que dela ficava com a consciência tranquila. Então, para aquele povo, para o grau de compreensão que eles tinham de Deus e da lei divina, era uma forma ideal para eles espiarem os pecados. É claro que a consciência humana evolui com o decorrer do tempo, com o decorrer das gerações, a consciência também evolui. E é por isso que há dois mil anos, o Inri, quando se chamava Jesus, ele veio para acabar com o sacrifício, ele para pôr um termo, pôr um fim a esse ritual, quando ele se ofereceu em holocausto para redimir os pecados da humanidade. Só que, convence a alientar que ele redimiu os pecados que a humanidade cometeu até aquela época. Quem pecou depois disso, pecou por conta própria e tem que responder pessoalmente pelos seus atos. Então, esse ritual do holocausto, do sacrifício, ele era válido para aquele povo naquela época. Hoje em dia, até com a evolução da sociedade, com a forma de propriedade, por exemplo, às vezes uma pessoa sente uma necessidade, de repente, de fazer uma oferta em forma de algum valor monetário, digamos assim, também é uma forma de ela fazer um sacrifício para a casa do Senhor. Mas ela tem que sentir lá no fórum íntimo dela, e nunca através de chantagem, nunca de uma forma ilícita perante a lei divina. Então, basicamente, era assim, era por esse motivo que foi estabelecido. Que naquele tempo, nem todos usufruíam de uma conta bancária, nem existia banco nos tempos do Levítico. As pessoas, as propriedades eram contadas através de cabeças de gado, até através dos escravos, que alguns tinham escravos como sua propriedade. Às vezes, aves também, enfim, que se cultivavam, que se criavam. Então, era isso. Certo. Gifray me pergunta, gostaria de saber o que Henri pensa sobre a nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial, existem muitas teorias de conspiração em cima disso, fazem documentários, ficam com pensamentos sensacionalistas, como se fosse uma conspiração mundial. Até quem quiser procurar, tem no YouTube, tem na internet, vários filmes que fizeram sobre isso. Até falam dos Illuminatis, que é um grupo seleto de pessoas que quer controlar o mundo. Na verdade, essa nova ordem mundial, ela ocorrerá sim, e será uma nova ordem, e não essa desordem que nós estamos vivendo. Mas só será possível uma verdadeira nova ordem mundial, depois da eclosão da hecatombe nuclear, com o recomeço da humanidade. Porque, do jeito que as coisas estão hoje, não tem conserto. Mesmo que, digamos, estabelecesse um governo único, um governo mundial, que quisesse, de repente, controlar as pessoas, controlar todos os atos das pessoas, enfim, como já devem ter visto nesses documentários, que falam de colocar chips na pessoa para controlar onde a pessoa vai ou vem, não é por aí. Porque, primeiro, a grande revolução que está na iminência de acontecer no planeta Terra será a revolução das consciências. Aí os seres humanos, eles não vão precisar ser dominados, até a necessidade de dominar uns aos outros será aplacada. Porque as pessoas... o que é essa dominação? É a necessidade de uns sugarem a energia dos outros. Está tudo no plano das energias. Até esses instintos de dominação, de um querer ser melhor do que o outro, é porque a pessoa quer sugar a energia dos oprimidos. O opressor suba a energia dos oprimidos. Então, até essa necessidade de uns quererem dominar os outros e até escravizar, ou seja, qual for a palavra, ela será suprimida pela consciência do ser humano de que ele irá buscar as suas energias em Deus, no cosmos, no infinito, e não mais um querer roubar do outro, do seu semelhante. Entende? Então, essa nova ordem mundial, ela vai ocorrer, mas não dessa forma sensacionalista que se difunde nesses documentários, assim, essa forma terrorista, né? De que um seleto grupo de pessoas vai dominar o mundo e vai escravizar todos os habitantes da Terra, seja através de formas lícitas ou ilícitas, às vezes até, seja através das drogas, seja através da mídia, seja através da escravidão das dívidas, que muitos se escravizam pelas dívidas. Uma nova ordem, mas embasada pela espiritualidade. E só assim que dá certo mesmo. De outra forma que ninguém pode dominar por muito tempo, assim, dominar através do mal, sem que, em algum momento, esse mal se volte contra si mesmo. Por exemplo, os ricos, né? Agora, os poderosos, né? Que, às vezes, oprimem os mais fracos, que impõem regras monetárias no mundo, que escravizam os menos favorecidos. Mas, sendo mais tarde, essa forma de dominação acaba se revertendo contra os próprios opressores. E, uma hora, eles acabam sendo vítimas do seu próprio veneno. Então, não tem como você ficar sustentando uma situação dessa forma por muito tempo, por muitas décadas. Chega uma hora que o mal se autodestrói. Então, quando o mal se autodestruir, esse mal que nós estamos vendo, aí o bem poderá florescer na nossa sociedade. Muito bem. Bom, mais uma pergunta. Video Show pergunta. Esse vulcão do Chile é um sinal do fim do mundo? Ah, o vulcão do Chile é um fenômeno natural. Mas, o conjunto dos fenômenos naturais, os tsunamis, essas enchentes que estão ocorrendo, o conjunto de todas essas coisas são, sim, sinais do fim do mundo. Porque sempre existiu fenômenos da natureza, vulcões, tempestades, terremotos, tudo isso sempre existiu, mas nunca dessa forma, tão repetidamente, assim, o fenômeno ocorrendo atrás do outro, e nunca nessas proporções tão avassaladoras como estão ocorrendo nos dias atuais. Então, os sinais que nós estamos vendo agora, incluindo esse vulcão do Chile, também são sinais de que o fim do mundo caótico se aproxima. Inclusive, é interessante um detalhe ser observado, esse vulcão, né, que ele, as cinzas que ele emanou, elas adentram os países sem pedir licença. Para ver como a força da natureza, o ser humano, ele se, ele se, acaba se tornando pequeno, ou melhor, ele acaba enxergando o seu verdadeiro tamanho diante da grandeza, da força incomensurável da Mãe Natureza. É para ver só um vulcãozinho só que explodiu lá, que entrou em erupção, olha o estrago que ele faz, ou melhor, veja as proporções que ele pode atingir. Apenas um vulcão. Então, imagine a força da natureza, né, que ela, quando ela realmente geme de dor, por tantas agressões que os seres humanos estão praticando, como se o ser humano cada vez estivesse dando uma agulhada, cada vez que derrubam uma árvore, que fazem uma queimada, ou cada vez que extinguem animais. Então, cada vez que o ser humano pratica esses atos, ele está dando um alfinetado na Mãe Natureza. E daí, quando vê, quando ela, né, às vezes dá um, não chega mais para lá, assim, aí vem uma tempestade, num vulcão, um terremoto, que é ela dando uma sacudida, assim, para reagir às agressões dos seres humanos. Fazendo o ser humano sair um pouco do seu mundinho, egoístico, né, do seu ego, sobrepujar e se elevar um pouco espiritualmente. Éder Pluck pergunta Qualquer um pode ser discípulo de Henri Cristo? Pode ser discípulo de Henri Cristo quem esteja apto e queira de boa vontade se submeter à disciplina da Soste. Que discípulo significa aquele que segue a disciplina? Existem os discípulos ecléticos e os eclesiásticos. No caso, nós aqui que estamos de túnica que fizemos um juramento, nós somos os discípulos eclesiásticos. Mas existem inúmeros discípulos ecléticos que são as pessoas que não vivem sob juramento, que vivem suas vidas lá, suas famílias. Enfim, elas não se dedicam exclusivamente à causa do Henri, mas que também usufruem, podem sim usufruir do status de discípulos ecléticos. O que significa, dando um exemplo, a pessoa que segue os princípios alimentares da Soste, que aprende a não odiar, não invejar, não mentir, que é o principal, que alguém que é discípulo de Henri Cristo deve sempre ter um compromisso com a verdade. A verdade que às vezes é duro de você admitir seja a verdade sobre a lei de Deus, seja a verdade sobre si mesmo, de você ter que admitir de repente certos erros, certos defeitos do teu caráter, eu falo isso por experiência própria, porque nós discípulos aqui também temos que aprender a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, até para que assim possamos sobrepujá-las. Então, principalmente, ter um compromisso com a verdade. E, por exemplo, o código disciplinar da Soste, a pessoa que cultiva certos vícios, por exemplo, ela fica impedida de obter uma graduação, seja o vício em reverência, displicência, desobediência, infidelidade, lerdeza, raciocínio lento, esquecimento, preguiça, discípulo de regressos não pode ser preguiçoso, não pode ser relaxado, não pode ser sujo, porco, tem que ser limpinho, entendeu? Então, são princípios, vamos ver, o que mais tem no código disciplinar? Preguiça, irreverência, incompetência, lerdeza, raciocínio lento, esquecimento, escravidão na carne em todos os sentidos, idolatria em todos os sentidos, mesquinhez, tacanhez, ciúme, inveja, ressentimento, orgulho, mentira, mentira, e a mentira. Então, olha só, discípulo de Henrique Cristo não pode ter orgulho, não pode ter sentimentos mesquinhos, não pode ter tacanhez, olha, tudo isso, você quer ser discípulo de Henrique Cristo, trata então de se livrar dos pensamentos mesquinhos, entendeu? em relação aos seus semelhantes, tem que pensar grande, tem que pensar no conjunto, não pode também ser egoísta, pensar só em si mesmo, então tudo isso, para ser discípulo de Henrique Cristo, você tem que seguir certos princípios, certas virtudes, como diziam os antigos, mas quem quiser, qualquer pessoa que queira, de boa vontade, que sente que quer ter esse status, ou essa designação, a pessoa pode sim, ser discípulo eclético, não precisa colocar túnica igual a nós, não necessariamente, exceto se uma pessoa predestinada, que a missão dela é essa, aí também, o Senhor Deus mostra para o Henrique, enfim, as coisas vão, acontecem naturalmente, né? Vicineu pergunta, após o passamento, o espírito volta a lembrar-se das vidas passadas e dos familiares que tinha em cada encarnação? A memória, ela é uma coisa que está atrelada à mente, ao cérebro, quando nós morremos, desencarnamos, a nossa mente, a nossa parte física, a parte concernente à mente física, morre também. O que permanece são as memórias que ficam impregnadas no espírito, que os esoteristas chamam essas memórias de registros acásticos, que são os registros que ficam impregnados na nossa alma, no nosso espírito, no decorrer das reencarnações. Então, você não vai ter, digamos assim, uma memória como agora. Eu posso agora, nesse momento, me lembrar de alguma pessoa que eu conheci no passado ou de uma situação que vivenciei. É uma memória concernente a essa memória física do cérebro. Porém, a memória que fica no espírito não é como essa memória de agora. Ah, eu quero me lembrar qual a cor da meia que eu usei na sexta-feira passada. Não é assim. A memória do espírito é algo que fica impregnado no espírito, que a pessoa carrega com ela e as boas e más ações também que ela praticou, muito mais do que familiares, do que pessoas a quem, às vezes, a gente se apega aqui no mundo físico, muito mais do que isso, o que fica impregnado no nosso espírito são as boas e as más ações que praticamos aqui na Terra e as etapas que nós conseguimos sobrepujar na nossa escala evolutiva. Isso sim, você carrega de uma encarnação para outra. E, claro, quando Deus, o Criador, Ele considera relevante que você tenha uma memória, às vezes, alguém que você conheceu no passado, alguém que faz parte da tua missão na vida atual e que, às vezes, você conhece de outra vida, já esteve com ela, Deus dá a memória, sim. Ou, às vezes, até através da afinidade que se tem com alguma pessoa do passado, não importa se é filho, mãe, parente, sobrinho, amigo, sei lá, pode até morar em outro país, mas, às vezes, através da afinidade, das vibrações, das emanações do Espírito, você também sente que aquela pessoa você conheceu no passado. Não importa o que ela foi. Então, é assim que funciona. Éder Pluck, na Bíblia diz que falsos profetas irão aparecer na Terra e isso seria um sinal do fim do mundo. Inri seria um falso profeta? Bom, há dois mil anos os discípulos perguntaram para o Inri, ninguém é obrigado a crer, perguntaram, se viram os falsos profetas, como fazer para distinguir entre o falso e o verdadeiro? Aí ele respondeu, pelas suas obras vós os reconhecereis, não colhereis bons frutos de má árvore nem maus frutos de boa árvore, é pelas obras que vós os aves de reconhecer. Então, através das obras é que se identifica Deus, ele jamais iria permitir que o filho dele, ou melhor, que um falso profeta viesse com os atributos que são exclusivos ao filho dele, são exclusivos ao Cristo, que é o ungido, na tradução do grego Cristo quer dizer o ungido. Então, a autoridade, os ensinamentos, até o caráter que ele tem, a sua forma de ser, a sua coragem de ser, isso é um atributo, são atributos que jamais Deus daria a um falso profeta. A autenticidade dele, a pureza que ele tem, até a história que ele tem, enfim, a forma como todas as mudanças na vida dele acontecem, sempre guiadas pela mão do invisível, pela invisível mão do Criador. Então, tudo isso, quem estuda profundamente a história é do Henri Cristo, a forma como a vida dele foi se desenrolando até ele chegar ao jejum em Santiago do Chile, vai ver que ele não escolheu nada disso, foi uma condição que ele foi revelada. Então, porque ele é, tudo nele é sublime, é autêntico, é verdadeiro. e já um falso profeta cedo ou tarde ele acaba ele acaba se autocondenando, ele acaba sendo desmascarado e o Henri não tem como desmascará-lo porque ele não tem máscara. O Henri é verdadeiro, o Henri é autêntico. O que você vê dele é o que ele é no dia a dia quando nós temos a oportunidade de conhecê-lo, você percebe que o Henri ele não muda a forma dele de ser porque ele está diante desta ou daquela pessoa ou porque ele está diante de uma autoridade ou porque ele está diante de alguém entre aspas importante na sociedade não, ele é o mesmo diante de um governador como diante de um faxineiro, por exemplo. Ele é o mesmo. Então, existem certos detalhes que são fundamentais nessa identificação. Por outro lado também, só aqueles que têm a coragem de vir investigar, de conhecer a fundo é que chegarão a essas conclusões. Porque é muito mais fácil também alguém ficar de longe malhando o sol e falando assim, ah, esse cara é um louco, esse cara é um mentiroso, imagina, Jesus, esse aí não é Jesus, Jesus eu conheço, Jesus me salvou, entendeu? É muito mais fácil a pessoa ficar lá na covardia lá do seu egoísmo e ficar só julgando de longe. Mas, então, pelas obras é que se reconhece. Inclusive, quando o INRI fundou a Soste, ele teve que praticar um ato revolucionário lá em Belém do Pará, lá no dia 28 de fevereiro de 1982, que ele quebrou a sua própria estátua pregada na cruz, que dizem, há dois mil anos, dizem que é o Cristo que está ali, para mostrar que ele está de carne e osso aqui na Terra. Agora, fica a pergunta, um falso profeta teria coragem de se expor à violência, tal como o INRI fez, ser preso a posteriori, e depois, 15 dias depois de ser preso, ele seria solto sem depender de advogados, unicamente pela anuência de Deus? Um falso profeta, será que ele passaria por esse processo todo e sairia ileso de tudo isso? Então, há que se questionar. Inclusive, é interessante agora, eu me lembrei de uma outra passagem lá do Evangelho, que ele fala assim, que naquele dia, quando chegar o dia do Senhor, o dia que a humanidade irá reconhecê-lo, muitos virão dizer, Senhor, Senhor, não curamos nós em teu nome, em teu nome fizemos prodígios e muitos milagres, expulsamos os demônios? E aí, ele vai dizer bem alto, para esses que o interpelarem, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque esses usaram o nome antigo dele, Jesus, são as que ululam agora, Jesus, Jesus me salvou, Jesus te salva, Jesus é o meu protetor, e usam o nome de Jesus à torta direito, ganham fortunas em nome de Jesus, só que eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles não estão sendo servos fiéis. Por quê? Quando Cristo chega aqui na Terra, eles são os primeiros a condená-lo, a chamá-lo de louco, de falso profeta, de enganador, não é verdade? Então, cada um tira suas conclusões. Muito bem. Ilke questiona, o que Ilke tem a dizer sobre o determinismo? O determinismo, ele também é muito relativo, porque tudo na vida é relativo, que não existe um determinismo absoluto, existem certas condições que determinam, ou melhor, certas situações que determinam as nossas condições de vida. Porém, existe uma proporção em que as coisas são pré-determinadas e a parte que você vai contribuir com a sua parte para melhorar as condições à sua volta. Então, não é porque você de repente nasceu num berço pobre que você tem que ficar pobre para o resto da vida. Não, não é depressão dos pobres, nada disso. E sim que não é uma condição que te obriga necessariamente a permanecer naquele meio para o resto da tua vida. Não é porque você não pôde estudar aquela faculdade que você queria que você não possa de repente em algum outro momento da tua vida vir a estudar aquilo que você queria estudar. ou não é porque você como é que eu vou dizer assim de repente você não veio com o dom para uma determinada função que você não possa de repente se esforçar para aprender algo daquela função específica. Então, o determinismo vai depender muito da pessoa. você vai ter que usar o teu poder mental e a tua capacidade de usar criativamente o teu poder mental para mudar o mundo que te cerca. Então, se você for, por exemplo, às vezes pode estar tudo negativo à tua volta, mas se você reage de uma forma positiva, então aquilo o determinismo do ambiente ele não será capaz de influenciar a tua boa disposição. Aí, o determinismo é muito relativo, vai depender muito da pessoa. Agora, também, se a pessoa tem uma tendência a acreditar e se conformar com as situações negativas que acontecem na vida dela, se ela tem uma tendência esmurecer, ah, então aconteceu isso, então não tenho mais por que lutar, então está tudo perdido, então eu sou um fracassado. Então, se você pensa dessa forma, você vai estar se submetendo ao determinismo do teu ambiente. Agora, se você usa criativamente as situações e usa até mesmo os acontecimentos negativos para transformá-los num aprendizado, por exemplo, aí é uma arte. Você vai conseguir usar a tua criatividade para transformar as situações negativas em aprendizado, em bagagem, conhecimento e a gente tem que estar sempre se renovando. Você nunca pode ficar ali parado no tempo. para a frente que se anda, entende? Então, tudo vai depender de você. Enquanto você não aprende a arte de sobrepujar os obstáculos, então você é vítima do determinismo. Agora, quando você começa a reagir, a despertar a tua consciência, despertar o teu raciocínio, a despertar o teu espírito, ficar mais vivo, com os teus sentidos mais aguçados, aí você começa a usar toda e qualquer situação para aprender, para enriquecer o teu interior. Aí depende de você, da forma como você vai lidar com as situações. Entende? Aí é a arte de sobrepujar os obstáculos. Aí tudo se torna relativo. Aí a relatividade entra em ação. Bom, gente, vamos então agora a um breve intervalo e já retornamos. Olá, estamos aqui novamente. Lembrando a todos que sábados, todos os sábados, às 21 horas, Henrique Cristo está respondendo aqui neste canal Henrique Cristo na Web perguntas ao vivo dos internautas. Fica também o nosso recado para quem quiser mais informações sobre Henrique Cristo que acesse nosso site henriquecristo.org.br. Vamos à próxima pergunta. ADI G. Franer pergunta por que Henrique veio no Brasil? Porque quem escolhe onde o filho dele vai reencarnar é só Deus. Só ele pode determinar aonde, quando e através de quem que o filho dele vai reencarnar. Há dois mil anos ele nasceu na Palestina. Ele tinha que cumprir a sua missão há dois mil anos lá naquela região e agora Deus propiciou que o filho dele reencarnasse no Brasil que é a terra de Santa Cruz que é o novo mundo conforme descrito no Apocalipse as Américas são o novo mundo e o Brasil ele será o berço da nova civilização terrestre a nova humanidade que vai ressurgir das cinzas da ecatome nuclear então o Brasil ele foi preparado por Deus já desde o começo do mundo que ele foi preparado para ser esse berço dessa nova humanidade e ele reencarnou mais precisamente em Santa Catarina no município chamado Indaial e muitos podem falar assim ah, mas imagine se fosse Cristo não iria encarnar em Indaial nasceria em Indaial Santa Catarina imagine Cristo é Catarina na verdade não importa onde uma pessoa nasce e sim porque nasce e ele nasceu para cumprir uma missão dentro dos desígnios de Deus então agora ele nasceu naquele lugar porque Deus assim o quis e não é porque o ser humano não gostou que vai mudar alguma coisa na realidade na vida do Inri isso não muda nada há dois mil anos também diziam que imagine se de Nazaré não pode ver boa coisa ou de Belém falava assim ah, não pode ver boa coisa e também não há profeta sem honra a não ser em sua pátria então é até normal que os que se consideram seus conterrâneos tem uma certa dificuldade em reconhecer que ele apenas reencarnou nessa terra mas ele veio do cosmos ele é um emissário do cosmos do infinito é que o espírito dele a alma dele não tem lugar e não tem tempo é transcende a esfera material mas aqueles que tem um raciocínio materialista habituado é claro que estão fadados a criticar sempre isso é de prática Viceneu pergunta gostaria que falasse sobre a passagem quando Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho foi mesmo Deus que fez esse pedido? essa parte aí é uma parte muito forte eu lembro há muitos anos atrás quando o Inri explicou isso a primeira vez que ele falou por que que Deus ordenou a Abraão que procedesse com esse sacrifício e ele falou o seguinte que Deus não precisa de sacrifício de ninguém na verdade ele ele não precisa que ninguém prove nada para ele porque ele é onipresente onisciente ele sabe o que vai no interior de cada um de nós quem precisa provar algo para Deus ou melhor para nós mesmos somos nós nós é que precisamos provar através dos nossos atos por provar a nossa dignidade para nós mesmos porque Deus não precisa que nós provemos nada para ele porque ele sabe o que nós somos capazes de fazer por amor a ele por confiança a ele por abnegação e obediência a lei que ele estabeleceu ele sabe que nós somos capazes porém às vezes ele coloca essas provas no nosso caminho para que nós possamos provar a nós mesmos até que ponto nós somos abnegados em acatar em confiar nele plenamente então no caso do Abraão quando ele colocou o próprio filho dele a prova que ele iria sacrificar então ele estava ali naquele momento provando para si mesmo que ele colocou Deus a obediência a Deus acima até mesmo do amor ao filho ao filho dele Isaac então para ver que o Abraão ele tinha uma como é que eu vou dizer assim então ele foi preparado por Deus para ter aquela missão de ser o patriarca do povo hebreu porque ele podia dar o exemplo para o seu povo de abnegação e obediência a Deus por isso que ele foi o patriarca então naquele naquele ato ele estava não apenas provando para si mesmo como também dando um exemplo para o seu povo de que a obediência a Deus ela às vezes pode parecer um ato insano aos olhos humanos mas que quando a pessoa confia plenamente em Deus ele intervém e acaba dando uma solução para algo que parecia insolucionável então aquele ato ali ele marcou tanto que ele marcou a história do povo dele do povo hebreu que posteriormente foi depois conduzido por Moisés enfim então ele ele marcou a história do seu povo através daquele ato ali de confiança plena e abnegação ao seu criador ao seu criador invisível porque mesmo naquele tempo o Abraão ele não se curvava diante dos deuses de barro ele estava se curvando ao Deus invisível que ordenou no seu canal neuroneal no seu espírito foi uma ordem que ele recebeu no seu foro íntimo mas que ele sabia de onde vinha essa ordem e por que ele tinha que obedecer entende então espero ter sido clara nessa resposta é um pouco difícil falar de algo sutil né falar do do Senhor Deus mas é foi isso basicamente por esse motivo que ele submeteu o Abraão à prova e continua submetendo até hoje que o Inri ninguém é obrigado a crer ele também foi o próprio Abraão depois ele teve outras encarnações há dois mil anos ele veio como Jesus e agora como Inri então ele tem essa missão de reconduzir o povo dele ao caminho da espiritualidade e a pessoa às vezes pensa que digamos é mais fácil o caminho não obedecendo a Deus só que depois as provas aumentam cada vez mais e a vida da pessoa fica cada vez mais difícil ao passo que se ela já acatasse a vontade de Deus logo no princípio tudo ia se ajeitando na sequência é bom Gifrania pergunta se Inri é o Messias o mundo vai acabar e se o mundo vai acabar o que o Inri está fazendo para que as pessoas se salvem o mundo caótico vai acabar com certeza e o Inri é o Messias sim o mesmo de dois mil anos o mesmo que foi desacreditado dois mil anos pelo seu povo que naquele tempo era o povo judeu esse mesmo que foi desacreditado dois mil anos agora voltou para dar continuidade a sua missão aqui na Terra então porque ele é o mesmo o mundo sim está prestes a se acabar o mundo caótico repito uma vez mais e o que se ele é Messias se o mundo vai acabar o que ele está fazendo para salvar a humanidade o que ele tinha para fazer para salvar a humanidade que ele já fez há dois mil anos quando ele se entregou em o holocausto quando ele entregou a própria vida né pela verdade que ele veio trazer porque foi por causa das ideias dele da verdade que ele veio trazer ao seu povo é que o condenaram à crucificação que fica isso bem claro também e agora cada um de nós tem que fazer a sua parte o seu esforço pessoal para obter a salvação agora não é mais ele que vai pedir ao pai para salvar alguém e sim cada um de nós que tem que procurar a sua forma a forma de se coadunar com a lei divina de se posicionar perante a lei do Senhor Deus para que seja digno da salvação isso mesmo Vecineu pergunta gostava que falasse um pouco sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes o batismo do Espírito Santo e falar em línguas pois nunca entendo bem esse dia de Pentecostes aí existe uma certa fantasia em cima disso primeiro que é interessante analisar a origem histórica desse Pentecostes essa celebração ela era ela era praticada no meio dos judeus que 50 dias após a Páscoa eles faziam uma festividade em celebração às colheitas daquele ano que se passou então o listinho até quem quiser procurar na Wikipédia pode ver lá a origem histórica do Pentecostes o nome Pentecostes vem do grego que significa 50 então quer dizer 50 dias após a Páscoa que há 2 mil anos coincidiu que a crucificação e a Páscoa dos judeus acabaram acontecendo na mesma época na mesma ocasião então os cristãos aí passarão a celebrar esse dia de Pentecostes como o dia em que Deus mandou o Espírito Santo para que a partir daquele momento eles fossem batizados pelo Espírito Santo e que daí eles iriam falar línguas muito bem e no meio judaico continuou a celebração deles a festividade da colheita da terra o que que aconteceu o que que é interessante observar nesse Pentecostes que os movimentos pentecostais e neopentecostais eles dão muita ênfase para aquele relato que tem nos Atos dos Apóstolos que fala que o Senhor mandou o Espírito Santo e que eles usam muito o nome do Espírito Santo para dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles e que faz lá os prodígios lá os milagres e tal ah porque o Espírito Santo baixou lá na minha igreja não sei o que e tal o que ocorre hoje em dia que é um fenômeno nessas igrejas né que as pessoas vão lá tem né que tem milhares de pessoas e falam do Pentecostes e que tem o Espírito Santo baixou lá na igreja e tal é um fenômeno de massificação e de histeria coletiva aquilo que acontece ali essas pessoas que caem no chão todo aquele fenômeno ali e tal isso daí é massificação né a pessoa entra ali às vezes num estado de transe que não é diferente daquele estado de transe que os médiums né são acometidos quando eles estão para incorporar um espírito então a pessoa vive ali um momento de um transe né que sei lá o que que acontece lá no cérebro dela também nem tem interesse em saber mas acontece uma coisa lá no cérebro da pessoa que ela experimenta uma sensação diferente né lá no no corpo e ela acaba sendo possuída por um espírito qualquer espírito pode ser espírito das trevas pode ser espírito trancar rua sei lá que espírito que incorpora lá na pessoa entendeu mas não é diferente dos fenômenos de mediunidade que ocorrem nos centros espíritas a diferença é que ali devido ao fenômeno da massificação naquele momento está todo mundo ali com o pensamento voltado para um fim específico então a pessoa ela experimenta sim uma sensação diferente mas que não tem nada de de divino nisso até porque as manifestações que vem de Deus mesmo jamais vão acontecer dessa forma espetaculosa geralmente os movimentos de Deus eles são silenciosos e eles não precisam ficar que alguém fique tocando trombeta né que fique clamando e tal fazendo todo esse teatro né essa enfim esse espetáculo dantesco né que acontece nessas igrejas ditas pentecostais e neopentecostais agora tem uma coisa interessante pra quem observa bem lá nos atos dos apóstolos interessante observar o que que está escrito lá que hoje em dia eles falam que o Espírito Santo ele dá o dom de falar línguas estranhas certo certo você aí que está fazendo essa pergunta é ou não é que eles dizem que a pessoa tem o dom de falar línguas estranhas e que essas línguas estranhas são compreendidas pelas pessoas que estão ali perto né eu pergunto agora por que então que tem que ser uma língua estranha que qualquer pessoa é capaz de inventar qualquer língua estranha ali incorpora ali o Espírito das Trevas e pode falar qualquer asneira ali que é uma língua estranha por que que a pessoa então não pode falar uma língua russo por exemplo por que que a pessoa não é a pessoa ali que está possuída pelo Espírito Santo então né já que é pra falar língua então por que não fala uma língua uma língua que existe fala aí árabe indiana hindu japonês por que que o pessoal não fala uma língua desse tipo isso que eu acho estranho ah não mas é língua estranha ah é então tá bom vamos lá nos Atos dos Apóstolos para ver o que que é a língua estranha que eles falam aqui tá no capítulo 2 Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 5 em diante né fala desse fenômeno aí olha só estavam então residindo em Jerusalém judeus homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu logo que se deu esse ruído que ele disse que ouviram ruído do céu lá e tal que era Deus que fez o ruído né acudiu muita gente e ficou pasmada porque cada um os ouvia falar na sua própria língua estavam pois todos atônitos admiravam se dizendo porventura não são galileus todos estes que falam como é que os ouvimos cada um de nós falar a nossa língua em que nascemos partos medos elamitas e os que habitam a mesopotâmia a judéia capadócia e tal né etc tanto judeus como prosépticos cretenses e árabes todos os ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus ou seja naquele lugar que eles estavam ali nos arredores de Jerusalém estavam ali pessoas de outros povos de outras regiões e essas pessoas segundo o relato que está aqui nos atos dos apóstolos ouviram os apóstolos falarem nas línguas delas e não uma língua estranha aqui ó tá aqui escrito pra quem quiser ver então isso aqui desmascara esse fenômeno que acontece nas igrejas falar língua estranha isso aí não é fenômeno coisa nenhuma isso daí é coisa dos espíritos de baixas esferas pra enganar os incautos quem quiser acreditar acredite entendeu mas o que está aqui na bíblia é que os apóstolos falaram nas línguas dos povos que estavam lá presentes naquele momento tá então pra quem raciocina né tire suas próprias conclusões basicamente é isso bom isso faz lembrar o que o rabi sempre nos disse também que quando chegar o dia de glória do senhor ele vai falar mesmo o português e vai ser compreendido por todas as nações porque para Deus tudo é possível né é porque o íngue ele fala a linguagem do coração então as pessoas que vão que ouvirem diretamente eles vão entender através do coração que essa sim é uma linguagem universal agora os que quiserem saber os detalhes de cada palavra que ele está falando usem o Google Translator hoje em dia existe esse fenômeno né que imagina quem imaginava 30 anos atrás que um dia o Google Translator ia fazer esse trabalho que ele faz então gente né é só arregaçar as mangas isso aí Turquinho questiona a Grécia vai quebrar seria isso uma punição de Deus por causa da profanação antiga pela mitologia se o fato de a Grécia quebrar fosse uma punição por algum ato do passado então todos estão sofrendo punições até piores né mas na verdade o que está acontecendo essas essas quebras aí de países de governos é um fenômeno mundial né que na verdade está chegando num o barco está prestes a virar então todos os países estão sentindo de forma mais ou menos veemente essa é a quebra do sistema né então todos estão sentindo agora essa questão da profanação devido a mitologia é importante salientar um pouco essa questão da mitologia que os povos antigos muito antigos que eles não tinham certos conhecimentos da ciência como a gente tem hoje em dia então eles procuravam explicar os fenômenos da natureza e o comportamento humano até mesmo a criação do universo do planeta terra enfim explicar o porquê da vida através dos mitos que os mitos eram como se fosse a linguagem que os deuses tinham de propiciar aos seres humanos a compreensão das questões que eles faziam para si mesmos né por que que o mundo existe por que que o mundo é desse jeito por que que existe o conflito entre o bem e o mal por que que as vezes o mal vence por que que as vezes o bem né sobrepuxa o mal essa dualidade da existência né a certos os comportamentos humanos a forma de se conduzir né a forma de agradar a Deus né agradar aos deuses então eram formas de explicar o mundo a partir da religião que eles não tinham outra forma de explicar então os deuses daqueles tempos foram os próprios homens que criaram para poder explicar a si mesmos é claro que por trás de tudo isso está Deus o Deus que fez os homens que inspirou os seres humanos a de repente a a procurar buscar uma forma até para que eles pudessem viver com uma uma maior segurança né enfim até os rituais religiosos também surgiram como uma forma dentro dos limites de compreensão que eles tinham para que eles pudessem viver melhor aí claro as gerações foram passando aí vieram os filósofos né na própria Grécia mesmo que foi o berço da filosofia mais ou menos uns 600 anos antes da era cristã eles começaram a questionar esses mitos né e acabaram concluindo que os mitos eram invenções humanas embora alguns acreditassem piamente que os deuses eram daquela forma assim mas existiam as pessoas que às vezes a compreensão delas era um pouco mais apurada um pouco mais avançada e elas sabiam que aquilo é todos aqueles deuses eram símbolos eram representações em forma humana né mas de um deus maior então não existe isso de punição pela né pela mitologia que eles criaram nada disso então os mitos eles eram né resumindo os mitos eles eram explicações religiosas para os fenômenos da natureza que os seres humanos não tinham condições não tinham outra forma de explicar e depois disso vieram os filósofos que eles começaram a questionar os mitos né e acabaram dando mais adiante surgimento a ciência né que deles os filósofos começaram a buscar explicação não através da religiosidade e sim através da razão e da experiência né então eles começaram a fazer o método científico começou quando os filósofos iniciaram a questionar essas explicações mitológicas para os fenômenos da natureza para o cosmos o porquê da vida enfim todas essas questões que sempre acredito né que sempre instigaram os seres humanos pela busca de respostas né inclusive aos que querem conhecer um pouco mais sobre os mitos né com mais profundidade que são relatos muito fascinantes as pessoas que criaram esses mitos realmente eles tinham uma mentalidade muito criativa e muito inspirada também para compreender os seres humanos a psicologia e recomendo então aos que querem conhecer com profundidade que vejam nos audiolivros da Universidade Falada os audiolivros do professor Victor de Sales muito interessante porque ele é um especialista em mitos e ele esse sim tem autoridade para falar sobre esses mitos com com precisão mesmo de quem realmente dedicou a sua vida para investigar para entender né esses 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 mitos enfim né essas antigas civilizações é muito interessante mesmo e isso é bem enriquecedor então fica aí a dica para quem quiser conhecer bom e quem quiser investigar Henrique Cristo mais profundamente acesse o site henriquecristo.org.br lá vocês encontrarão uma entrevista contendo mais de 300 questões sobre os mais variados temas Henrique Cristo fala sobre aborto drogas fim do mundo pedofilia eutanásia enfim assuntos diversos e não deixem de acessar aqui este canal Henrique Cristo na web para assistir Henrique Cristo todo sábado às 21 horas ao vivo podem fazer perguntas Henrique Cristo então nesse horário estará sempre aos sábados respondendo as perguntas dos internautas bom por hoje é só então boa noite a todos até a próxima transmissão espero que nossas perguntas tenham ficado bem elucidadas até a próxima pessoal tchau 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 tchau